Um dos casais mais badalados da cena do hip-hop atual, Quavo e Sweet, chocaram os fãs do rap quando rouperam o namoro na semana passada, com ela acusando ele de traição e Quavo negando. Mas hoje, terça-feira, dia 30, um vídeo do casal enquanto ainda estava no relacionamento começou a circular nas redes, mostrando que os dois não estavam se dando nada bem. O vídeo mostra o rapper puxando Sweet abruptamente para dentro de um elevador onde Quavo agride a ex-namorada. Infelizmente, eu não posso mostrar o vídeo por conta de restrições do YouTube, portanto, caso queira ver o vídeo na íntegra, acesse o card que está aparecendo acima na sua tela. Aparentemente, o rapper só se conteve porque viu que havia uma câmera no elevador. Por enquanto, nenhum dos dois comentou sobre o ocorrido.